A Rua, aqui é Selene Djekat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje está começando mais uma lunação, hoje começa uma lua nova e o conselho quem traz é a deusa Inanna, Inanna, irmã de Eresquigal, Inanna que desceu até o inferno para poder se conhecer melhor. E vai ser necessário, o melhor é sugerido através do conselho aqui do oráculo da deusa que é para você não ter medo da sua sombra não, tá? Às vezes é necessário a gente encarar os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças limitantes, tudo aquilo que a gente coloca debaixo do tapete e muitas vezes a gente se apresenta com máscara perante as pessoas para esconder nossos medos, nossas dores, enfim. Inanna sugere que nessa lua nova, para você renovar, começar um novo ciclo de fato, que você não tenha medo de encarar suas sombras, porque uma coisa importante a gente deixar claro, ninguém é metade. Somos luz, somos sombra, somos alegria, somos tristeza, somos, enfim, a gente é tanta coisa, né? E não adianta a gente ficar fugindo de um aspecto que é você, que sou eu, que somos todos nós. Abraça a sua sombra, aprenda com ela, fique por lá, medite o tempo que você achar necessário para encontrar sua cura. Como eu falei, pode ser que doa, tá? Não é nada fácil, mas é assim que a gente cresce. E caso você precise de ajuda, procure uma pessoa, um terapeuta, né? Para poder fazer um acompanhamento, se for o caso. A gente está falando do setembro amarelo, né? Agora, principalmente. E a gente não pode tratar esse período somente com essa coisa, né? De florear, pintar a internet toda de amarelo. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Se você está precisando de ajuda, por favor, procure. E para você que se acostumou a ficar no lado mais da sombra, até mesmo se esconder das pessoas, das suas... Às vezes a gente se isola muito para poder não só se curar, mas às vezes é para poder fugir um pouco das coisas, né? Já pensou se é hora de voltar? Se é hora de retornar da sua sombra? Então, reflita bastante essa semana, essa alunação. É... Que vocês possam transcender com a sabedoria dentro dessa busca de vocês, assim como fez Inanna. Aqui eu me despeço, vou deixar no card a meditação. E encontro com vocês na próxima alunação. É... Até a próxima. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Convido a quem não está inscrito a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Mitakuya Oyasin. Eu honro todas as nossas relações. Jana Hei Nei Nei Jana Hei 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 Nei